Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Conto a glória sobre mim Este me dete até transbordar Eu nunca vou me desafiar Estime até transbordar Tu és o pão que desceu do céu Fonte de vida, Emmanuel Conto a glória sobre mim Este me dete até transbordar Eu nunca vou me saciar Oh, este me dete até transbordar Para onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida É eterna Para onde iremos nós? Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Este me dete até transbordar Tu és o pão que desceu do céu O Deus, Emmanuel Este me dete até transbordar Este me dete até transbordar Com Tua glória sobre mim Este me dete até transbordar Eu nunca vou me saciar Eu nunca vou me saciar Este me dete até transbordar Para onde iremos nós? Tu és o pão que descer do céu Oh, Deus Só Tu tens a palavra divina É eterna Para onde iremos nós? Tu és o pão do céu O Deus, Emmanuel Este me dete até transbordar Até transbordar Tu és o pão que descer do céu Tu és o pão que descer do céu Este me dete até transbordar